E começa amanhã em todo o país a campanha para atualizar a vacinação infantil. A meta é imunizar as crianças menores de 5 anos que não estiverem com a caderneta em dia. Do Ministério da Saúde, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A campanha começa neste sábado, dia 24, e segue até o dia 30. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. A ação envolve 34 mil postos de vacinação fixos, além dos postos móveis, e 350 mil profissionais de saúde. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Carla Domingues, falou com a gente esta tarde. O importante é que o pai leve a criança ao posto de vacinação. O ideal é que ele leve aquele posto que ele sempre está acostumado a levar. Se não for possível, não tem importância. Ele pode levar em outro posto de saúde. Mas o importante é que os pais compareçam a partir de amanhã, para que a gente possa, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, avaliar a situação vacinal da criança. E além das vacinas, será oferecida a vitamina A para crianças menores de 5 anos. A vitamina reduz o risco de mortalidade infantil e ajuda no crescimento e no desenvolvimento das crianças. Renata.